Música A 27ª edição da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM é composta de 4 módulos. 27º Salão de Iniciação Científica, 5º Fórum Extensão Conta, 4ª Mostra de Ensino e 3º Salão de Pós-Graduação. São mais de 2.800 trabalhos inscritos e mais de 2.500 ouvintes. A TV Campus chega ao terceiro dia de cobertura falando sobre o portal de periódicos eletrônicos da UFSM. O portal divulga na web publicações científicas da universidade. Recebemos na TV Campus Débora de Múcio, que é a coordenadora do portal. Bem-vinda, Débora. Obrigada. Débora, para começar a nossa entrevista, como e quando surgiu o portal de periódicos eletrônicos da UFSM? A história do portal é anterior a ele, porque nós temos revistas bem antigas na universidade. Então, cada revista trabalhava individualmente nos seus centros. Com o tempo, houve a necessidade de a gente agrupar as revistas num só local em função da falta de visibilidade que elas tinham dentro do site da UFSM. Então, quando nós íamos procurar as revistas da UFSM, nós tínhamos que entrar dentro do site do centro e tentar localizar. E, às vezes, estava somente lá dentro do portal do programa, no site do programa de pós-graduação que editava a revista. E quem são os responsáveis pelo portal? O portal de periódicos hoje é coordenado pela Biblioteca Central. E é composto por um comitê executivo, que garante a infraestrutura. Um comitê editorial, que é responsável por avaliar as revistas que vão compor ou deixar de compor o portal. Pelos editores científicos e as equipes, todas as revistas. A coordenação do portal, que é a Biblioteca Central, e o suporte técnico, que é o CPD. E ela surgiu em 2010, né? Sim, o portal surgiu em 2010. Com essa necessidade de dar maior visibilidade às revistas, a Biblioteca Central começou a listar no site todas as revistas que nós encontrávamos. E começou a pesquisa para ver as revistas que estavam ativas e as inativas. E começamos a entrar em contato com as pessoas, com os editores, para saber se havia interesse de que nós tivéssemos um portal. Nesse portal, o sistema adotado para editoração de revistas é o SER, que é Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas, disponibilizado pelo IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação para Ciência e Tecnologia. O IBICT tem várias outras ações de acesso aberto, inclusive a nossa BDTD também foi customizada, o TED, que é o software utilizado, também foi customizado pelo IBICT. E agora a gente vai trabalhar com o repositório institucional, que também é do IBICT. Então, esse sistema, ele proporciona ter várias revistas incluídas no mesmo portal. Antigamente usavam o mesmo sistema, mas cada revista abria seu sistema único e formava ali uma revista. Então, o CPD, anterior à criação do portal, começou a centralizar as revistas dentro desse sistema. Então, depois entrou o trabalho da Biblioteca Central, que foi o convencimento das demais revistas para ingressar no portal. E essa parte política das diretrizes, do encaminhamento junto à pró-reitoria de pós-graduação, de como nós poderíamos resolver o problema em conjunto. Então, tem sido um trabalho muito bom de parcerias com a própria pró-reitoria de recursos humanos, que proporciona treinamento constante para as equipes também. Débora, tu já falaste um pouco sobre os objetivos, mas quais que são os principais objetivos do portal e qual que é a importância dele para o FSM? O principal objetivo é dar visibilidade à produção científica da universidade em formato de periódico eletrônico. Para a universidade, eu acredito que é muito importante, principalmente no sentido de mostrar a produção mesmo. Porque eu já até ouvi um comentário, sim, que a universidade, o FSM, ela não mostra o que faz, ela não divulga a sua produção científica. Então, aparece aquela dúvida, sim, será que faz? Então, acredito que nós estamos no momento de dar visibilidade a tudo que é produzido aqui na universidade, até porque essa produção é feita com dinheiro público e a gente precisa dar um retorno à sociedade. Então, o portal vem para suprir uma pequena parte dessa lacuna e a própria visibilidade dos nossos cursos de pós-graduação, o que a universidade estuda, qual é o nosso foco de pesquisa. Eu acho que todos esses itens compõem a importância do portal aqui na nossa universidade. E o que é preciso para um periódico fazer parte do portal? Agora, nós temos um regulamento e esse regulamento tem várias diretrizes para ingresso no portal. Então, os interessados têm que apresentar um projeto editorial, então já tem que vir com a revista estruturada, né? Todo o corpo editorial, a periodicidade, a apresentação de artigos. Então, toda a estrutura do portal já deve estar pronta para ser avaliada pelo comitê editorial, que vai avaliar não só essa parte estrutural, como parte de conteúdo, né? Qual a área, né? De preferência, quanto mais específico, melhor, né? Porque os periódicos gerais, eles não têm tanta qualificação no futuro, então tudo isso vai ser avaliado. Débora, a JAI promoveu um painel hoje de manhã sobre o portal de revistas científicas, que teve, inclusive, a sua participação, e também do professor Rudi Weiblen, que é da revista Ciência Rural do CCR, aqui da UFSM. Agora, nós vamos ver a matéria da TV Campus, que fala sobre a revista Ciência Rural e a revista Movimento, produzida pela URGS. O trabalho de produção de artigos e pesquisas acadêmicas ganhou seu espaço nesta quarta-feira, através das revistas Ciência Rural da UFSM e Movimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pela manhã, durante o painel Portal das Revistas Científicas, o professor doutor Rudi Weiblen trouxe sua experiência com a revista Ciência Rural, apresentando a publicação e suas contribuições para a UFSM. A nossa equipe que trabalha na editoração da revista, que parte deles estão sediados aqui e outros estão em outras instituições também, que nos ajudam a fazer esse trabalho de editoração. E esses, basicamente, são custeados com o orçamento da própria revista, dos pesquisadores brasileiros e também de fora do país. E quais as principais contribuições que a revista já trouxe para a universidade? Como é uma revista que ganhou acessibilidade e visibilidade a partir de 1997, 1998, nós entramos num sistema chamado Cielo, que são bibliotecas eletrônicas que estão disponíveis para todo mundo. Então, hoje nós temos uma média de 4.500 a 5.000 downloads de artigos científicos completos por dia. Saindo da área das ciências agrárias, a professora doutora Ivone Job apresentou o trabalho com a revista Movimento, da URGS, que relaciona a educação física às ciências sociais. A área de educação física, ela comporta pesquisas da área, é uma área multidisciplinar, tem todas as áreas. E a revista Movimento nasceu de uma ideia de abranger todas as áreas, todas as disciplinas da educação física e esporte. Só que com o tempo, os editores daquele período, que foi cerca de 2002, observaram que o pesado, o forte dos artigos que eram enviados eram da área de educação física com a interface de ciências sociais e humanas, na parte de filosofia, de história, enfim, essa parte mais social, filosófica social. Então, eles decidiram, a partir desse número de 2002, a continuar com a revista com o mesmo nome, só que o escopo, a missão dela mudou um pouquinho, ficando mais específica, educação física e com interface de ciências sociais e humanas. O evento aconteceu no Teatro Caixa Preta, no CAL. Agora, nós voltamos com a nossa entrevista, Débora. Como que surge uma revista científica? Uma revista científica surge da necessidade de um programa de pós-graduação mostrar a sua produção. Geralmente, os autores, professores, doutores, participam de outras revistas, de outras instituições. E, em algum momento, acredito que aconteça deles acharem que seria muito interessante que nós tivéssemos também um periódico eletrônico institucional, que a gente pudesse, em vez de levar o conhecimento às outras revistas, trazer contribuições de outros autores para formar uma produção institucional. E o que são os indexadores? Os indexadores são bases de dados ou bibliotecas eletrônicas que concentram os links para acesso aos periódicos ou portais de periódicos. Eles trabalham com várias medidas que fazem com que as estatísticas do portal ou dos periódicos fiquem evidentes sobre a quantidade de acessos, quantidade de downloads. E elas dão muita visibilidade internacional, porque eles abrangem todo o território mundial. Como que se dá o acesso ao portal de periódicos eletrônicos da UFSM? O portal pode ser acessado pelo site da Biblioteca Central. Na aba superior tem o link periódicos eletrônicos ou pelo endereço eletrônico da universidade barra revistas. E é preciso fazer algum tipo de cadastro? Como é que é que se faz? Nossas revistas são todas de acesso aberto. Então, até tu podes fazer um cadastro como leitora se tu quiseres receber notificações. Mas, do contrário, todas as revistas são abertas. No sistema, com esse link, tu já vai ter acesso ao sistema. Aí, tu pode fazer cadastro como autor, como avaliador. Aí, depende da configuração da revista. Desde 2010 para cá, foram feitas várias mudanças no portal. Que melhorias que foram feitas? A melhor de todas foi a atualização do sistema, que nós trabalhávamos com uma versão bem anterior. E, esse ano, foi feita a atualização para a versão mais atual do sistema. Então, isso permitiu corrigir vários erros do sistema que perpetuavam de gerenciamento mesmo interno do periódico. Eu acredito também que um grande ganho foi a integração de todas as revistas. Porque, de todos os editores e equipes editoriais. Agora, todos se conhecem e, quando nós temos um problema, nós sabemos que o problema, ele é comum. Então, a gente tenta resolver de forma coletiva. E, em 2010, foi feita uma análise da estrutura do portal pelos alunos da primeira turma de produção editorial. Que resultados que essa análise trouxe? Como era a primeira turma, no primeiro semestre, essa análise, ela foi bastante importante para o portal. E, acredito que, para os alunos, mas ela precisaria ter sido mais profunda, acredito. Então, nós tivemos uma mudança na missão. A gente conseguiu enxugar o portal. Nós tínhamos muita informação e a gente sabe que as pessoas querem as informações de forma rápida. Se eu quiser ler, eu vou ao link e aí leio. E não aquele texto enorme, cheio de explicações que, às vezes, a pessoa não tem interesse. Então, acredito que a grande contribuição do curso foi essa. O site ficou mais claro, mais limpo. Débora, então, eu agradeço pela sua participação aqui no Especial Jai. Eu que agradeço poder apresentar e falar sobre o portal. Nós encerramos mais um dia de cobertura da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM. Você pode rever esse programa no canal da TV Campus no YouTube. O endereço aparece na tela. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho